Olá pessoal, para desinstalar um aplicativo da sua TV, aperte menu e entre em apps. Aqui, vá nas configurações indo no ícone superior direito. Procure o aplicativo que deseja desinstalar e então desça uma vez e aperte excluir. Pronto, agora você sabe como desinstalar aplicativos na sua TV. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Acesse nosso canal. Até mais!